Seguir o Vice-Versa, hoje entre PSD e IPS. O Vice-Versa de hoje conta com a deputada do PSD, Francisco Almeida, a partir dos estúdios do Porto, e o deputado do PS, Marcos Pestrelo, aqui em estúdio. Muito boa noite aos dois. Obrigado por terem vindo mais uma vez ao Vice-Versa. Marcos Pestrelo, o Governo anunciou hoje que avança sozinho para os cortes na despesa de 4 mil milhões de euros. Mas o Primeiro-Ministro lamenta que o PS não queira participar na reforma do Estado. A questão que se põe nesta altura é se o PS esgotou ou não todas as possibilidades de diálogo com o Governo numa matéria tão importante e tão sensível nesta altura. Boa noite, António Esteves. Boa noite, Francisco Almeida. Bom, eu julgo que o Primeiro-Ministro tem vindo, o PSD, o Governo tem vindo, desde que tomaram posse, a adotar uma estratégia de afastamento progressivo em relação ao Partido Socialista. O Partido Socialista, desde a primeira hora, assumiu uma postura de grande responsabilidade face aos compromissos que o Estado português tinha assumido, num memorando assinado e negociado a três, com os parceiros internacionais que financiaram a nossa economia. A verdade é que o Primeiro-Ministro e o Governo, desde que começou o processo de ajustamento, desde que iniciaram a sua ação política, foram fazendo sucessivas renegociações desse memorando com a Troika, com as instituições internacionais que sustentam o memorando, que negociaram o memorando connosco, sem nunca se preocuparem a envolver o Partido Socialista nessa matéria. Agora, vem dizer que é preciso fazer aqui uma grande operação, uma grande renegociação do memorando e apresentar da pior forma. Porque, no fundo, o Governo, na 25ª hora, quando já todos percebemos que a ação política que está a desenvolver e o caminho que está a seguir na execução daquele memorando, nos leva por um caminho que não apresenta os resultados esperados. E isso hoje é reconhecido por todos. A própria União Europeia, a Comissão Europeia hoje, reconhece isso nas metas, nas dificuldades de cumprimento das metas para o ano que vem, quando se percebeu que já não consegue salvar a sua ação política e não consegue apresentar resultados que devia apresentar, vem então pedir ao Partido Socialista que governe o seu lugar. Ora, o Partido Socialista não está no Governo. Quem está no Governo é o PSD. E apresenta da pior forma. Não se propõe a renegociar o memorando, a procurar um novo conjunto de equilíbrios nos memorandos. Não. Propõe-se, pura e simplesmente, a fazer um corte gigantesco nas funções sociais do Estado, no fundo, prosseguindo aquilo que tem sido feito de forma mais lenta e que agora quer fazer mais de sopetão, que é a destruição do Estado Social. O PS parece não ter sido sensível aos apelos do Presidente da República para um entendimento político urgente nesta altura. Eu, por acaso, não vejo isso. Eu sou deputado do PS, dirigente do PS, mas não pertenço à Direção Nacional do PS, não estou no núcleo que toma essas decisões, mas essas decisões são tomadas e discutidas no Partido. E eu nunca senti, na Direção do Partido Socialista, uma falta de vontade de participar nesse esforço que é necessário. Nunca vi o PS afastar-se dessas soluções. Pelo contrário, vi muita preocupação, aliás, a rapidez. Ainda hoje houve uma reunião a três em que o PS reuniu com o PSD e com o CDS no plano parlamentar. A rapidez com que no fim dessa reunião o Primeiro-Ministro vem dizer pronto, a gente trata disto sozinho e não queremos cá a vossa companhia. Demonstra que havia aqui reserva mental. Nessa ideia. Francisco Almeida, boa noite. A partir dos estúdios do Porto, o Governo esgotou também todas as hipóteses de diálogo relativamente a esta questão com o Partido Socialista, considerando que é o maior partido da oposição e que o Presidente da República apelou a um consenso político mais alargado possível. Boa noite, boa noite António Esteves, boa noite Marcos Pestrello. Eu gostava só de ter duas ou três considerações muito breves, porque ouvi com atenção aquilo que disse Marcos Pestrello e eu acho até curioso que o Marcos Pestrello venha a dizer que o Partido Socialista nunca se afastou e que nunca se afastou das suas responsabilidades. É que a verdade é que o Partido Socialista foi o primeiro a rasgar muitas vezes o memorando que ele próprio negociou, quando não esteve, por exemplo, ao lado da agregação de freguesias, ao lado de medidas de revisão laboral que estavam no memorando que ele próprio negociou. Os exemplos são infindáveis de momentos em que o Partido Socialista foi chamado às suas próprias responsabilidades e não correspondeu. Agora, quando me perguntam se estão esgotadas todas as vias de ilálogo, eu espero que não. E o Governo foi o primeiro a querer chamar o Partido Socialista a este debate, sem reserva mental, contrariamente àquilo que diz o Marcos Pestrello, porque a verdade é que quando se reequacionam aquelas que são as funções do Estado, e eu creio que, e agora também para dar resposta a alguma esquerda que têm questionado sobre a legitimidade de o fazer, eu acho que cada geração, em cada momento, cada agente político, mais do que deve-lo fazer, tem a responsabilidade de o fazer. Mas quando se reequacionam questões desta importância e desta magnitude, e que se quiserem não comprometem apenas este Governo, mas aqueles que lhe seguirão, independentemente do partido que estiver no Governo, é evidente que o Partido Socialista, como o maior partido da oposição, como um partido do arco da governação, deve participar e deve participar ativamente nesta discussão. Mas não entendo que houve uma excessiva rapidez do Primeiro-Ministro em assumir que o Governo avança sozinho para esta questão, não tendo havido um último esforço, ainda por cima, logo no dia seguinte, há o apelo do Presidente da República para um consenso entre os partidos. Então, se quiser, isto é tudo uma questão de perspectiva, eu acho que há uma excessiva lentidão do Partido Socialista em querer fazer esta discussão, em querer assumir as suas responsabilidades de partido do arco da governação. Portanto, tudo aqui é uma questão de perspectiva, mas eu acho que não vale a pena estarmos a discutir se o Primeiro-Ministro foi rápido a dizer que o faria, porque a verdade é que tem que o fazer, independentemente do Partido Socialista querer ou não participar. É fundamental que participe, mas se não o fizer, o Governo terá que o fazerá mesmo, infelizmente, sem essa participação. Mas a verdade é que aquilo para que eu apelo e que eu espero, de facto, que aconteça, é que, independentemente da questão da metodologia, que se quiser, neste particular, me parece uma questão menor, e eu acho e espero que, de facto, chegue um consenso sobre a metodologia a adotar para se fazer este debate ou esta discussão, independentemente disso, o que eu espero é que, de facto, o Partido Socialista participe e participe ativamente. Mas, Costolo, há só uma pergunta simples, a que a Francisca não é capaz de responder, porque o PSD não é capaz de responder. Quais são as funções do Estado que o PSD quer rever? O PSD não vai à partida com uma reserva mental quanto àquilo que quer ou não quer rever? As possibilidades estão em aberto e têm de ser discutidas com a maior parte do Estado. Mas, Calmeira, há aqui uma questão concreta. O PS propôs um calendário para defender a reforma do Estado. Prevê estudos, coloquios, audições, até ao final de junho de 2013. Não é um calendário demasiado prolongado no tempo e realista, tendo em conta... A urgência da questão de tal comunidade do PCP? Eu ainda há dias estive, na segunda-feira, num debate na especialidade, na primeira discussão na especialidade do orçamento, e perguntei ao Sr. Ministro da Defesa, que era o que o orçamento estava a ser discutido, se aquele orçamento, a proposta do orçamento que estávamos a discutir, era uma proposta do orçamento real, ou era uma proposta do orçamento sobre a qual iriam incidir o corte de 500 milhões de euros que o Dr. Marcos Mendes tinha anunciado e confirmado pela Ministra da Justiça para as áreas da soberania. Justiça, Defesa e Segurança. E à defesa, proporcionalmente, caberia um corte de 200 milhões de euros, mais ou menos 10%, daquilo que era a proposta do orçamento que estávamos a discutir. E o Sr. Ministro da Defesa foi preentório e disse, não, a proposta do orçamento que aqui está é para 2013. Estes cortes adicionais de que estamos a falar, dos 500 milhões de euros, produzirão efeitos apenas em 2014. Dir-me-á. Então, mas uma reforma séria do Estado não pode ser discutida até junho de 2013, se é para ter impacto só em 2014. Ouviu certamente hoje, Oli Ren, o Comissário Oli Ren, dramatizar a falta de consenso político em Portugal, dizendo que o país pode cair numa situação igual à da Grécia. Este tipo de avisos não assustam o Partido Socialista. O que nós estamos de acordo, deveriam assustar era o Governo, porque o Governo fez tudo para quebrar esse consenso. Este Governo, com um grande consenso nacional nesta matéria, os parceiros sociais, do PS, do Presidente da República, dos comentadores, havia um consenso da população que esteve disposta durante muito tempo a aceitar que necessitava de contribuir para um esforço coletivo para ultrapassar, e o Governo alienou tudo isso. O Governo divorciou-se do PS, divorciou-se do Presidente da República, divorciou-se dos comentadores, divorciou-se dos próprios economistas da área do Governo. Não há um economista na área do Governo que defenda esta política. Francisco Almeida, pegando a matéria no que está a dizer o deputado Marcos Pestrela, hoje ouvimos o Conselho de Finanças Públicas dizer que a proposta de Orçamento de Estado para 2013 coloca em causa a consolidação das contas públicas. Estamos a falar aqui em questões como a expectativa das empresas, o consumo privado, o investimento e também o desemprego. Ou seja, parece que todos os especialistas dizem coisas como esta, menos o Governo e menos o Ministro das Finanças. Não é um bocadinho estranho também? Repare, eu antes de mais gostava de dar nota de que este não é propriamente um Orçamento escolhido por este Governo dentro de toda a liberdade. É um Orçamento que tem um contexto e que é um Orçamento que nasce de uma contingência. E por vezes isso é esquecido em muitos aspectos, por muitos dos comentadores de que falava agora o Marcos Pestrela. E portanto é importante que isso seja tido em consideração. E depois, do meu ponto de vista, existem medidas muito importantes de estímulo à economia e aliás, hoje o Ministro da Economia teve a oportunidade de as desenvolver no debate na especialidade do Orçamento que são muitas vezes esquecidas ou se quiser menorizadas por estes comentadores e pelas próprias instituições que muitas vezes avaliam o Orçamento e a proposta do Orçamento de Estado. De todo o modo, aquilo que me parece é que o Partido Socialista tem feito uma oposição muito vingada a este Orçamento mas não consegue apresentar uma alternativa estruturada. Apresentam medidas, avulsas, sem uma sistematização ou se quiser um quadro mental que permita retirar dali uma estratégia, ou seja, a estratégia alternativa que o Partido Socialista proporia para o país. Isto porquê? Porque neste momento, de facto, não há alternativa. Pedir mais tempo, pedir mais dinheiro significa ter a troika em Portugal mais tempo. Significa desbaratar a credibilidade que já conseguimos nos mercados internacionais e junto dos nossos parceiros. Significa mais sacrifícios. Portanto, eu também não me parece que o Partido Socialista queira assumir esta responsabilidade. E, portanto, vai dando com uma mão, vai tirando com outra, tentando nunca, no fundo, assumir uma estratégia alternativa para o país apesar de criticar de forma tão vingente esta proposta do Orçamento. Nós temos só um comentário muito curto, que a Francisca utilizou ali uma expressão que é muito utilizada pelo governo e em particular pelo Ministro das Finanças, que é o do não há alternativa. Eu julgo que um exercício de modéstia não fazia mal. E aquilo que o Ministro das Finanças devia dizer, e que o PSD talvez devesse também dizer, era nós não temos outra alternativa. Mas qual é a vossa alternativa? Mas existem outras alternativas. Qual? Qual é a vossa? Qual a alternativa do Partido Socialista? O Partido Socialista tem procurado acentuar uma política... Olha, o Prémio Nobel da Economia, Paul Krugman, ainda recentemente, apresentou uma política alternativa para a Europa. Mas a vossa, Marcos Pescello, qual é a alternativa do Partido Socialista? A alternativa política que tem que existir é uma alternativa que não assente a política orçamental, a política económica, a política social, numa política de austeridade. Porque já todos percebemos, o Conselho Económico e Social já percebeu, o Conselho das Finanças Públicas já percebeu, a Comissão Europeia já percebeu, o FMI já percebeu, que a austeridade só acrescenta a recessão e a resposta para a recessão não pode ser mais a austeridade. Portanto, a política tem que ser uma política que aposte no desenvolvimento económico e na criação de condições para que as famílias possam viver de forma decente e possam contribuir a... Vamos então para o tema seguinte, as previsões do outono da Comissão Europeia. Os dados são exatamente, não são exatamente os mesmos, mas são praticamente os mesmos relativamente à quinta avaliação da Troika. Coincide também com os do governo português. A questão que põe é se, tendo em conta esta circunstância, se o PS considera estes dados realistas e mais perto... Repare, estes dados em geral costumam ser otimistas, não é? Porque quando as economias estão numa fase difícil e recessiva, quer os governos, quer os organismos internacionais que de alguma forma procuram ajudar os governos a ultrapassar as situações, tendem a ter umas perspetivas um bocadinho otimistas. Aquilo que estas previsões dizem é no fundo o mesmo que dizia há pouco tempo a diretora do FMI. É que esta forma de fazer política, de aposta exclusiva na autoridade e de esquecer completamente a preocupação com o desenvolvimento da economia, olhar apenas para o orçamento, não perceber que o orçamento, a própria despesa pública, é rendimento das famílias e rendimento das empresas. Portanto, tem que ser feita, tem que ser elaborada, tem que ser... Mas onde é que está o dinheiro para fazer a despesa pública? E a perspectiva que a Europa tem adotado e a perspectiva que a Alemanha tem adotado em relação a isto, é uma perspectiva muito interesseira. Porque se há alguém que está a ganhar com esta crise, esse alguém é a Alemanha. No sentido em que os investidores estão a dar dinheiro à Alemanha, a pagar à Alemanha para a Alemanha ficar com o seu dinheiro, enquanto nós estamos a pagar juros a 6, 7 e 8%. Portanto, a Alemanha está a ganhar dinheiro com esta crise. Esta crise interessa à Alemanha. Interessa agora. Porque hoje também são já conhecidos os dados da produção industrial alemã, que também ela própria está em queda. Francisco Almeida, estas previsões de outono dizem para já que está em risco o déficit, não apenas neste ano, mas do próximo ano, contrariando um pouco o que disse há pouco o Primeiro-Ministro, e com uma tese relativamente aos 4,5% que estão previstos para 2013 e que podem estar em risco, no sentido em que o enorme aumento de impostos pode gerar uma retração mais elevada da procura interna. A Comissão Europeia vem na prática dar razão a todos aqueles que criticam o Ministro das Finanças e as políticas deste Governo em esta matéria. Eu devo dizer que não concordo, desde logo, porque estas previsões não são sequer novas, elas vão muito de encontro àquelas que foram feitas a quanto da quinta revisão do memorando de entendimento, são praticamente idênticas e, portanto, eu acho que não trazem aqui, se quiser, nenhuma novidade. No que diz respeito à questão, no fundo, da retração da procura interna e, por essa via, no fundo, da diminuição da receita fiscal, o próprio Ministro das Finanças já disse que o orçamento e as previsões deste orçamento e do memorando de entendimento a quanto da quinta revisão já têm em linha de conta, no fundo, esse potencial efeito nocivo. Mas eu gostava de dar aqui uma nota. Se bem que é uma questão irrevisível, porque... Quando eu vi o Marcos Postrello, deixe-me só terminar muito rapidamente. Sim, mas não é possível prever, de facto, o real impacto relativamente à retração do consumo interno. Repare, na medida daquilo que é possível prever, como é evidente. Agora, eu queria dar uma nota muito breve. O Marcos Postrello referiu-se à despesa pública e à importância de fazer despesa pública. Essa foi, de facto, a política que o Partido Socialista nos habituou. É preciso não esquecer que, quando o Partido Socialista assumiu funções governativas, a nossa dívida era de 90 mil milhões de euros e quase duplicou até o momento em que entrou em funções este governo, na ordem dos 174 mil milhões de euros. Portanto, essa ideia de que só a despesa pública é a saída, no fundo, para os nossos problemas, é desde logo irrealista e vimos que o caminho é que nos conduziu. A despesa pública é com dívida pública, não é bem a mesma coisa. É que o Marcos Postrello julga que vai fazer despesa pública. Mas, mesmo para terminar, Marcos Postrello, mesmo para terminar, diria que, de facto, o Partido Socialista parece que ainda continua numa deriva que tinha assumido há uns meses para cá, que é aquela ideia de que alguém está pela austeridade e quem está pela austeridade está contra o crescimento. Quando, de facto, a questão está em compatibilizar uma coisa com a outra. Exato. E coisa que o PSD não consegue fazer. Não é verdade. Já leu a proposta do assinamento. E quando nós temos a diretora do FMI a dizer que foi subestimado no FMI o impacto da austeridade nas economias, dizendo que, por cada euro da austeridade, se pensou que a economia se retrairia um euro, meio euro, e, afinal, por cada euro da austeridade, se verifica que a economia retrai entre um euro e meio a um euro vírgula nove, portanto, quase o dobro, quando nós ouvimos a diretora do FMI a dizer isso, quando ouvimos a Comissão Europeia a dizer que a receita fiscal vai quebrar significativamente, por força, do aumento dos impostos. Aliás, não é novidade, porque isso já aconteceu este ano. Vamos à última questão. É como o que aconteceu este ano. Última questão tem a ver com uma notícia que hoje foi dada pelo presidente do BCE, uma declaração, mais do que uma notícia, a crise chegou à economia alemã. A questão que eu ponho, um minuto para cada um na resposta a esta questão, é se finalmente vão funcionar os mecanismos de solidariedade europeia, ou se, chegando a crise à maior economia da Europa, se estamos mais à beira do cataclismo do que já estávamos. Eu verdadeiramente acho que os líderes europeus que têm influência designadamente a chanceler alemã não têm um quadro mental ideológico que lhe permita procurar uma resposta fora das respostas atuais. Quando a chanceler alemã vem dizer que quer reforçar os mecanismos europeus, o que a chanceler alemã está a dizer é que quer reforçar os mecanismos de policiamento das políticas orçamentais nacionais, que quer desregular a legislação laboral, que quer aumentar a concorrência por via do desmantelamento do Estado e das privatizações. Esta é a política que a chanceler alemã está a impor nos diferentes países europeus. E quando ela diz que é preciso reforçar os mecanismos europeus, é isso que vai dizer. Eu creio que a chanceler alemã não tem capacidade de resposta para uma situação de crise na Alemanha verificada por força da política que ela defende. Francisco Almeida, um minuto para a resposta a esta questão. Eu diria que é evidente. Primeiro, esta ideia de que, no fundo, a maior debilidade, eventualmente, da economia alemã vem, no fundo, dar razão e pôr em melhor situação os países como Portugal, como a Grécia, como a Espanha, não é tudo verdadeiro. De facto, é preciso não esquecer que a Alemanha é um dos maiores motores da economia europeia. E está absolutamente integrada. Aliás, 40% do comércio da zona euro representa 40% do produto interno bruto alemão. Portanto, é evidente que a Alemanha está integrada em todo o contexto europeu. No contexto da zona euro. E, portanto, não podemos, de nenhuma forma, diabolizar a Alemanha em todo este processo. A solução que for encontrada para a crise europeia tem que ser encontrada conjuntamente, tem que ser encontrada com a Alemanha. A questão é se esta crise na Alemanha vai ou não apressar esta solução. Eu não, sinceramente, não sei se vai apressar ou não. Porque eu acho que, e a senhora Merkel disse há cerca de um mês ou outro, estava já consciente de que a economia alemã dependia, e muito, daquela que for a situação da zona euro. Portanto, eu não sei, não consigo prever se a circunstância da produção industrial ter diminuído agora na Alemanha, se vai ter algum impacto dessa natureza ou não. Muito bem, terminamos o nosso tempo de vice-versa de hoje. Francisco Calmeida, Marcos Postrello, boa noite. Obrigado aos dois por terem estado mais uma vez no Vice-versa da RTP Informação.